O presidente Bolsonaro convocou a sociedade para fazer uma mobilização no último domingo, fez chantagem com o Supremo Tribunal Federal, fez chantagem com o Congresso Nacional e a população que ele esperava não foram para as ruas para defender esse governo Bolsonaro. A manifestação desse domingo para o Bolsonaro foi da elite e os fascistas. Uma parte da classe média, dos ricos, patrocinado por algumas empresas igual a VAM e a pauta deles era o armamento, armar as pessoas contra as universidades. São 13 milhões de desempregados, são 26 milhões abaixo da linha da pobreza. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos que nos acompanham na TV Câmara em casa. Ouvindo aqui a oposição falando sobre o governo Bolsonaro, sobre as manifestações, parece até que eles estão em outra dimensão, que eles estão num mundo mágico em que o PT deixou o país maravilhoso para nós. O deputado que me antecedeu falou de 13 milhões de desempregados que o Brasil tem. 13 milhões de desempregados graças a uma gestão incompetente, corrupta, desastrosa do PT. Dilma foi desastrosa para esse país. Até o Temer, que era um que eu tinha muitas críticas, fez um governo melhor que o dela. E aqui também vem outro parlamentar dizendo que as manifestações de domingo foram manifestações dos fascistas, de pessoas que estavam sendo financiadas por departamentos, por setores, por empresários. Em que mundo vocês estão? Vocês perderam o poder de mobilização, vocês perderam o senso do que é as ruas, que pensa do que é o melhor para o Brasil. Em que nós temos menos intervenção estatal, a favor das reformas, a reforma da Previdência, a reforma penal com o pacote anticrime do Moro, com a MP870 e outras reformas pelas quais o povo brasileiro votou em Jair Bolsonaro apostando numa mudança. E aí, querem dizer que o governo perdeu a credibilidade e que não tem mais o apoio popular? Vocês estão totalmente desantenados do que está acontecendo no Brasil. Quem foi às manifestações no domingo viu que não é essa a verdade, não é essa a realidade. Eu estava na Paulista, centenas de milhares de pessoas, de forma voluntária, parafaseando um presidiário que, infelizmente, já foi presidente nesse país. Nunca antes da história desse país, a população foi às ruas, não para desconstruir, não para destituir, mas para construir, pedindo reformas, a reforma da Previdência. Crianças, idosos, adultos, vestindo verde e amarelo e não vestindo vermelho e com bandeira de CUT, da UNE e todos esses satélites de esquerda, mas sim com a bandeira do Brasil. E pedindo, sim, que o Congresso esteja alinhado com o governo federal. Não foi para atacar o Congresso Nacional, não foi para atacar a Centrão, não foi para atacar nenhum parlamentar, mas sim pedindo que todos os parlamentares se unam nesse projeto, que foi um projeto que o brasileiro, de forma avassaladora, acreditou na eleição ano passado. Jair Bolsonaro foi eleito presidente. Gente, fizemos uma grande quantidade de parlamentares alinhados a ele, mas obviamente que não temos a maioria, não temos os 1513. O presidencialismo de coalizão ainda nos impede de fazer com que haja o rompimento do sistema da forma que nós queremos, porque também é uma grande falácia que tem falado a oposição de que o governo que fomentou essas manifestações e não foi. Nós estivemos lá, eu fui lá, fui lá como uma pessoa, um ativista, que antes mesmo de ser político fui um ativista, fui também como um brasileiro que acredita no Brasil mais justo e melhor. E quero saudar a população por ter feito isso. Ficou marcado na história do país essa manifestação, porque logo após uma eleição, com uma oposição mentirosa, falaciosa, que fala mentiras a respeito do governo de um suposto desgaste que não existe e isso foi provado neste domingo. Portanto, saldo aqui à população brasileira, parabéns por essa demonstração de patriotismo e podem ter certeza que daqui a quatro anos entregaremos um país muito melhor do que nós encontramos.